Olá, amadas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre gentileza. O Senhor começou a despertar no meu coração o interesse pela gentileza por conta dos dias que temos vivido, a impaciência que nós temos cultivado dentro de nós, aquela pressa de queremos fazer tudo e fazermos rápido porque tem muita coisa a ser feita e quando nós começamos a agir baseado nesse tipo de sentimento, a gentileza é algo que simplesmente nós esquecemos que existe. Eu procurei no dicionário sobre o significado da palavra gentileza e olha o que diz Gentileza é a qualidade ou caráter de gentil, ação nobre, distinta ou amável. Deus deseja que eu e você sejamos pessoas que tenham a gentileza e que demonstrem a gentileza. Interessante que na Bíblia, na versão em inglês, a palavra kindness, que é gentileza, ela está usada ali para descrever o fruto do Espírito. Deus menciona vários versículos que falam sobre a importância da gentileza. E sabe o que é mais interessante em relação à gentileza? É que a gentileza não é algo que nós fazemos por nós. A gentileza é algo que nós fazemos para outra pessoa. Nós nos colocamos no lugar da outra pessoa e pensamos o que nós podemos fazer em favor da vida dela para deixar a vida dela melhor. Não tem ação que demonstre mais Cristo em nós. Cristo, quando ele veio à terra como homem, ele disse, eu vim para servir. O mestre, o Senhor, ele veio para servir. Ele veio para dar às pessoas o melhor dele. E ele deseja que eu e você façamos a mesma coisa. Então, nesse processo de descoberta sobre gentileza, eu quero deixar para você aqui três pontos importantes que nós podemos e devemos passar a considerar a partir de hoje acerca da gentileza. O primeiro ponto é a gentileza mostra compaixão. Minha amada, quando nós somos gentis, nós temos a capacidade de nos comparecer do outro. Quantas vezes nós passamos por pessoas que estão apenas precisando do nosso sorriso. Outras estão precisando de uma refeição quente, de um cobertor, de um abraço, enfim. Quando nós não estamos revestidos de gentileza, essas pessoas vão passar desapercebidas no nosso dia a dia. Mas quando nós decidimos intencionalmente viver a gentileza, nós vamos encher o nosso coração de compaixão e vamos poder observar o outro e ajudar o outro. Um exemplo lindo de gentileza e de compaixão é o bom samaritano. Quando Jesus exemplifica aquela situação que um homem tinha sido gravemente ferido por assaltantes e passam por ali pessoas que simplesmente estão tão envolvidas com os seus próprios problemas, com o seu próprio mundo, que não observam aquele homem, que não dão atenção ao problema dele. Até que um samaritano para a sua viagem, cuida daquele homem, leva-o para um lugar onde ele pode se hospedar e se recuperar. Isso é demonstrar gentileza. O bom samaritano mostra a mim e a você que nós muitas vezes vamos precisar interromper um pouco o nosso trajeto, o nosso percurso, para olhar para outra pessoa e oferecer àquela pessoa aquilo que ela necessita. O segundo ponto que aprendemos é que a gentileza, ela age. Quando nós vimos que a gentileza mostra compaixão, o bom samaritano ele não ficou apenas olhando aquele homem e se compadecendo da situação dele sem fazer nada. Ele entra em ação, ele passa bálsamo em suas feridas, ele coloca aquele homem sobre o seu animal, leva-o para um lugar de repouso, enfim. A gentileza ela age, ela toma uma ação para auxiliar a vida daquele que está necessitando. Um exemplo muito lindo também de gentileza é quando Davi faz o bem a Mephibosete, porque ele tinha feito uma aliança de amizade com Jônatas. E Davi não tinha mais por que honrar aquela palavra. Davi não tinha mais por que mostrar gentileza para com ninguém da família de Saul, porque nós sabemos como Saul tratou Davi. Mas Davi era um homem que cultivava gentileza e que manteve a palavra que ele deu a um amigo. Então ele procura saber quem ainda existia da família de Saul, para que ele pudesse mostrar gentileza, para que ele pudesse mostrar compaixão. E ele age, ele diz, ah existe esse rapaz Mephibosete, mande-o vir para cá, providencie alguém para devolver as terras que pertenciam a Saul a esse rapaz, ou seja, a gentileza ela age. E o terceiro e último ponto que eu quero dividir com você sobre a gentileza, é que a gentileza transforma. Eu tenho certeza que você já ouviu a expressão, gentileza gera gentileza. Quando nós nos dispormos a intencionalmente praticarmos a gentileza, de uma forma ou de outra nós vamos começar a influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, para agirem com gentileza também. Nem sempre essa gentileza vai ser demonstrada para conosco, mas aquela pessoa que você ajudou, ela pode ser tocada de alguma forma, agir com gentileza na vida de outra pessoa, porque ela recebeu um ato de gentileza. Até porque muitas vezes quando nós vamos praticar e produzir gentileza, nós não vamos fazer isso só com a nossa família. É bom deixar claro que é muito importante que você cultive a gentileza na sua casa, com o seu esposo, com os seus filhos, porque é aí que você já vai estar lançando a maior semeadura de gentileza. Porque os seus filhos, o seu marido vai continuar lançando essa semente de gentileza fora de casa, no ambiente da escola, de trabalho. Mas com certeza, quando você semear a gentileza na vida de uma pessoa estranha, você vai fazer com que o coração dela seja tocado, para que ela possa agir com gentileza na vida de outras pessoas. A gentileza, ela transforma o ambiente ao nosso redor. E quando eu digo a você que a gentileza é algo que nós praticamos em favor do outro e não em favor de nós mesmos, nós não podemos esquecer que mesmo que a gentileza não seja algo que a gente faz para nós, por nós, ela acaba sim fazendo algo pela nossa vida. As pessoas que praticam a gentileza, as pessoas que são gentis, elas têm menos níveis de estresse, a pressão arterial delas é mais controlada. Elas são pessoas que vivem em um nível de satisfação, de alegria muito maior do que as pessoas que não se importam com ninguém e que tentam viver a sua vida como se não existisse ninguém ao seu redor. E fui pensando nessa questão da gentileza que Deus despertou o meu coração para fazer o diário bíblico desse mês de novembro. Nós temos um diário bíblico que fala sobre 30 dias de gentileza. Esse diário bíblico ele vai ser diferente do nosso plano de leitura bíblica devocional que nós temos todos os meses no nosso blog. Porque o diário bíblico que tem o plano de leitura bíblica, ele tem os versículos da bíblia e uma reflexão para você fazer um devocional, para você estudar a fundo aquele versículo, para você passar aquele tempo com Deus de uma forma mais como se você estivesse fazendo um estudo, digamos assim. Já esse diário bíblico ele foi pensado com um desejo que Deus colocou no meu coração de sermos gentis intencionalmente por 30 dias. Então ele vai trazer para você 30 versículos da bíblia sobre gentileza. Você vai ter aqui como meditar durante 30 dias. Por exemplo, Gálatas 6.10 é um versículo que fala sobre gentileza. Então você vai ler Gálatas 6.10. Você vai refletir sobre o que Gálatas vai falar ao teu coração. O que Deus vai ministrar para você acerca da gentileza nesse versículo. E sabe o que é melhor? Cada dia tem uma ação que você vai desenvolver para praticar a gentileza. Nesse exemplo que eu dei a você, que é o dia 7 do nosso desafio, o desafio do dia ele vem bem aqui e tem assim, faça algo para ajudar alguém da família. O seu ato de gentileza no dia que você lê Gálatas 6.10 vai ser pensar em algo para ajudar alguém da sua família. Pode ser o seu esposo, pode ser os seus filhos, mas pode ser algum parente. Pode ser algum parente que você sabe que está precisando. Vamos supor que você tem uma cunhada que acabou de ganhar neném, você pode fazer uma refeição, levar para ajudar. Enfim, a sua missão naquele dia é fazer algo por alguém da sua família. E cada dia desses 30 dias você tem um desafio diferente. Você tem alguns pontos para fazer registro. São 5 perguntas que vão se repetir ao longo dos 30 dias para que você abra o seu coração como num diário. Por isso, ao invés de ser um plano de leitura bíblica, esse caderno de gentileza é um diário bíblico. Você vai abrir o seu coração aqui sobre tudo que o Senhor vai ministrar no teu coração sobre gentileza. Sobre cada desafio que você vai ser levada a realizar. Então, se você deseja adquirir o nosso diário bíblico de gentileza, é só você passar na nossa loja www.lojaenlace.com. Ele custa só 12 reais. É um arquivo em PDF que você recebe no seu e-mail. Você pode imprimir assim em formato de livreto. Você pode levar numa gráfica para fazer encadernação. Você pode deixá-lo no seu tablet ou no computador e usar um caderno à parte para fazer o registro. Enfim, o importante é que você vai ter em mãos uma ferramenta que tem o objetivo de fazer com que você seja intencional em relação à gentileza. E eu tenho certeza que após esses 30 dias praticando a gentileza todos os dias, você vai querer continuar por toda a sua vida desenvolvendo a gentileza. Eu espero muito que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Não esqueça de avaliar o vídeo. É muito importante. Você não sabe como é importante quando você, antes de ir embora, você avalia o vídeo. E deixe o seu comentário. Ele também é super precioso para mim. Comenta sobre o que você acha da gentileza. Se você é cercada de pessoas que praticam a gentileza. Se você tem dificuldade de ser mais intencional em relação à gentileza. E que o Senhor nos abençoe grandemente. E que a partir desse tempo, nós possamos ser reconhecidas como mulheres segundo o coração de Deus. Que praticam diariamente a gentileza em suas vidas. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau.